Professor, para a gente partir para o final da nossa entrevista, a gente vê a situação nacional em retrocesso totalmente na economia, nos direitos, mas isso se reflete no município. O município, isso no Brasil inteiro, não tem orçamento para levar para as pessoas os direitos básicos de saúde, educação, segurança, o cuidar das praças. A gente está aqui na Praça 7 de Setembro, que é uma praça que é um cartão postal da cidade de Ribeirão Preto e mal cuidada porque as prefeituras não têm dinheiro. E ao mesmo tempo o dinheiro que sobra vai para o capital, vai para o rentismo e as prefeituras continuam quebradas e ainda mais com governos que não têm o cacuete popular, como o nosso aqui hoje de Ribeirão Preto, a situação fica pior ainda. Como que o cidadão e a cidadã de Ribeirão Preto pode entrar nessa luta, pode se ver ferida, por exemplo, com uma reforma da Previdência, mas também sem remédio na UPA, como você citou. Como que o cidadão que não participa de um movimento social, que aliás vão se reunir aqui no dia 4 em Ribeirão Preto, os movimentos sociais, mas o cidadão que não participa de movimento social, não participa de partido político, mas ele quer voltar a participar da política, ele está percebendo que a prática política é fundamental, que depreciar a política não leva a caminho nenhum. Como fazer para isso começar a florescer, principalmente nos municípios? É, o cidadão está angustiado porque ele vê que tem problema à sua volta, que vai atingi-lo, não sabe como sair dessa, uma coisa, ou como colaborar, ele percebe que é um momento que é preciso fazer uma resistência, para preservar o que está aí, se não dá para avançar muito, preservar o que já conquistou, então ele percebe isso. Agora, uma resistência, Ricardo, a primeira coisa que o cidadão tem que entender é que ela não é feita individualmente, ele precisa romper esse casulo, essa mentalidade individualista e saber que os organismos coletivos é que podem ter alguma força para estabelecer essa resistência. Então, veja, no âmbito dos direitos trabalhistas, a gente precisa começar a olhar para os sindicatos, não mais com aquele preconceito, mas saber que os sindicatos são organismos em defesa dos trabalhadores. Tem defeitos? Mas qual instituição que não tem? Então, não pode ter medo, ojeriza, nem preconceito, nem prevenção contra os sindicatos, se você está com o direito trabalhista ameaçado, é lá que você vai fazer a luta, não é dentro de casa, não é no boteco, você tem que se organizar. Se você tem direitos sociais ameaçados, a escola do filho está ameaçada, você vê agora aqui no município os trabalhadores da educação e também da saúde, os servidores públicos estão em greve. Por quê? Tem um processo de amesquinhamento do salário deles, dos ganhos deles. Isso vai refletir na qualidade do serviço prestado para o cidadão. Então, se você defender o salário do trabalhador do setor público, é defender o seu bem-estar. E para fazer isso, você precisa sair do casulo do individualismo e procurar os movimentos que estão se organizando para estabelecer essa resistência, porque vem dias tenebrosos por aí. E são movimentos sociais, são os conselhos, são os espaços de participação da comunidade nos bairros, associação de moradores, os movimentos pela terra, movimentos pela moradia. A esperança está aí, então o cidadão que está dentro de casa, mesmo que não tenha esse hábito, essa cultura de participação coletiva, precisa entender que é o momento de procurar esse caminho. A gente vai terminar a entrevista por aqui, porque não dá para colocar tudo, mas a gente ficaria conversando o dia inteiro aqui com você, professor, porque é sempre uma aula quando a gente encontra com você e tem que aproveitar. O blog Calçadão está tentando fazer esse trabalho, eu sei que você também tem o seu blog, e a gente tenta fazer esse trabalho de informar, levar informação e levar discussão política. É importante que o cidadão e a cidadã de Ribeirão Preto entendam que a política é uma prática fundamental. Acho que o que a gente leva dessa entrevista é que depreciar a política só nos leva a caminhos ruins, não nos leva a bons caminhos. E a política é importante, a política tem controvérsias, a política tem avanços e recuos, mas ela é o caminho democrático que o cidadão e a cidadã tem para lutar pelos seus direitos. A gente precisa fazer isso e precisa fazer isso para resgatar a nossa Constituição. A gente vai continuar nessa nossa caminhada em defender a Constituição de 88 e fazer o povo brasileiro se reapaixonar pela Constituição. Acho que nos anos 80 o povo foi, durante um tempo, apaixonado pela Constituição porque sabia que aquilo representava o avanço da ditadura que foi. E hoje nós precisamos nos reapaixonar pela nossa Constituição. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo plenamente. Eu acho que a Constituição é um belo paradigma, uma bandeira de luto, um caminho para a gente seguir, para fazer a resistência e afirmar a democracia no Brasil. E tanto quanto possível aprofundar a cidadania, a democracia. E é sempre bom lembrar que a alternativa à política é a ditadura. A alternativa à política é o caos, é a guerra de todos contra todos. Eu gosto de lembrar, finalizo com uma frase do Papa Francisco. Ele, sabendo como sabe de tudo isso, ele certa feita, publicamente, ele disse, olha, todo cristão deve fazer política. Exatamente. E encerrando com o Papa Francisco, não podia ter figura maior que esses dias beijou os pés de líderes do Sudão do Sul para pedir a paz. Eu acho que hoje talvez seja uma das maiores figuras humanas da atualidade. Professor, muito obrigado. Obrigado. Eu espero que você volte cada vez mais no Bloco Calçadão porque a gente precisa muito de você. E o nosso leitor, o nosso ouvinte, o pessoal que navega na internet, precisa muito também de ter esse tipo de informação e discussão. A gente volta com outro papo no Calçadão, com outra figura importante, em breve. Grande abraço.